e meus irmãos e minhas irmãs mais um vídeo aqui hoje para o youtube com a corda aqui meus irmãos ó vou fazer mais uma brincadeira com a corda aqui hoje e você vai ver essa aqui é inédita no meu canal ainda não tem e vai ser pela primeira vez como passar a corda de um lado para o outro da pessoa eu já fiz com ela amarrada aqui ó mas com ela assim ó de uma só eu ainda não fiz você vai ver como passar a corda aqui ó de um lado para o outro um mistério que você vai descobrir comigo aqui hoje eu vou fazer e vou ensinar mas não faça por malandragem não coloquei o microfone aqui que eu estou um pouco mais distante do telefone aqui hoje porque eu preciso ficar em pé para poder fazer para você aprender entendeu meus irmãos vou fazer e tem mais um cordãozinho aqui ó que eu vou fazer mais umas duas brincadeiras aqui também presta bastante atenção para não ser enganado como passar agora eu vou tentar passar essa corda para cá um mistério que você vai aprender ver meus irmãos vou fazer e ensinar também se você quiser ficar livre de todos tipos de golpes pela internet whatsapp é as redes sociais tá cheio de ladrão meus irmãos então vai na minha playlist aí acima jogos roubos golpe muito mais para você se livrar da garra dos malandros vamos tentar fazer essa brincadeira aqui ó vamos vamos tentar fazer eu vou fazer e vou ensinar para você não cair na onda dos os malandros viu meus irmãos ó vou tentar passar essa corda aqui ó presta atenção ó ó ó vou tentar e não passe de mágica a corda conseguiu passar inteira como você está vendo aqui ó sem nenhuma emenda mas como fosse funciona essa brincadeira como eu consigo passar de um lado para o outro uma corda inteira sem corte sem nada entendeu meus irmãos um mistério que você vai descobrir ó como é que consegue passar uma corda dessa de um lado para o outro você vai descobrir mas antes de eu revelar essa aqui da corda vou fazer umas brincadeirinha aqui ó com cordão para você ver ó ó vou fazer aqui um um pé de galinha rapidamente aqui ó ó ó tem bastante prática aqui ó mais um aqui essa aqui você sabe o que que é né eu não vou falar mas você já sabe aqui também o seguinte se você que eu pegar um cordão desse aqui ó colocou na cabeça aqui ó posa aqui ó ó colocou na boca aqui você pede a pessoa para tirar da cabeça aqui e pode puxar que virou um serrote também vou pegar a corda que a corda caiu aqui e vou revelar esse segredo da corda aqui agora como essa corda pode passar de um lado para o outro todo mundo inteiro do jeito que tá aqui é um mistério que você vai descobrir no meu canal porque meu canal não deixa ninguém enganado não viu meus irmãos aqui o mistério vai ser revelado aqui agora também vamos deixar o like aí vamos escrever no canal compartilhar os vídeos canal cada dia que passa tá crescendo mais viu meus irmãos então com a ajuda de cada um nós vamos chegar nos objetivos nossos do nosso canal viu aqui funciona o seguinte essa corda aqui ó é duplicada tem essa e tem mais uma que eu coloquei no bolso aqui ó tem mais outra que eu coloquei no bolso ó essa daqui é que eu vou ficar na mão essa daqui é colocado por debaixo da camisa aqui ó dentro da calça ó ó eu medo o tamanho exato coloca aqui ó e vou rodando ela aqui ó vou rodando até chegar lá atrás onde eu deixo só do mente duas pontas ó ficou tampado aí ó tampado aí eu apresento com essa daqui mas a outra já tá no ponto de puxar entendeu meus irmãos eu apresento essa daqui mostro que ela inteira mostro que é de cá pra lá mas na hora de eu apresentar eu pego essa eu põe na mão e eu enfio ela no bolso eu coloco ela aqui no bolso ó entendeu? na hora que eu vou pegar a outra eu já enfio ela no bolso aí eu venho aqui ó pego as duas pontas da outra que eu encaixei aqui por dentro da calça e seguro aqui ó entendeu? seguro mas na hora que eu faço o passo de mágica essa daqui já tá solta ó porque ela tá aqui por debaixo da camisa então é um mistério desvendado do meu canal meu canal não deixa ninguém enganado não viu meus irmãos então tá revelado mais essa brincadeira da corda aqui ó entendeu? ela é inédita no meu canal não tinha ainda entendeu meus irmãos? então aqui não tem negócio de passar nada pra cá e nem pra cá não funciona é com duas cordas uma que fica na mão primeiro depois vai pro bolso e uma que já fica preparada deixa o like pra me ajudar vão inscrever no meu canal o canal tá crescendo bastante com a ajuda de cada um vamos chegar aos 100 mil inscritos logo logo viu meus irmãos? já tô com mais de 47 mil é isso aí por hoje um abraço a todos e até o próximo vídeo